os caras renderam a padaria negociado, negociado renderam a padaria, assalto eu eu no outra reunião no não sei aonde, me ligaram, chefe, corre pra cá a padaria do Rui os ladrões tá tudo lá dentro você é louco, roubar a padaria QSA, irmão? na 21 de abril ainda na 21 de abril era tão QSA, era tão de graça que o Águia parava, descia eu pus isso aí na escadinha na escadinha, tomava um e sapa, o lanche não dava pra roubar ali, ali não ela estira a Cepan, né? a Cepan, a Cepan você é louco, patrimônio os caras não se entregavam, as polícias renderam não se entregavam, aí um dos ladrões falou assim eu só me entrego pro Brits você acredita? o Cabo Brito aí me ligaram e eu fui lá, por quê? porque aquele ladrão era o mesmo que jogou no bom de bora, tá na escola é o mesmo que fez a parte do teatro não sei aonde é o mesmo que o filho dele a gente ajudava em tal lugar quando cheguei lá com cara de ué aí o homem falou pra mim assim não, superior meu, não lembro na graduação nem quem era falou, olha, o cara tá falando seu nome aí aí eu fui lá na janela do banheiro que negociava caralho que porra quem tá falando aí? o Brits é o Rodrigo ah, Rodrigo um abraço o Rodrigo tem aí também é o Rodrigo mas que porra de Rodrigo? ah, eu sou o pai de não sei de quem mas vai a merda você me tira lá da casa do chapéu o que que tá acontecendo? ou não nós caímos aí no assalto ele larga joga essa arma pra janela é, mas os caras vão me matar joga essa arma que eu vou invadir essa merda eu vou dar um tiro em você ele jogou a arma jogou um pica-pau, velho quantas tem aí? não, só tá eu o dono, dois ladrão e o dono da padaria falei, o Rui? é, solta esse véio, mano cê é louco? o Rui não, porra aí, não, Brits abre a porta aí entra você pra que eu vou entrar? vou meter meu peito aí, ô seu bosta sai logo dessa porra, vai não, então põe a cabeça aí pra frente põe a mão pra cabeça não, atira, ladrão cê tá louco? não, pera aí então pera aí não, ó ó, ó, ó não, eu vou sair eu vou sair mas você que me algema você que me apanhar pros caras lá aí sobrou isso aí nós tiramos eles de lá foi liberado ele foi preso e tomou os policiais do Gemaro aí inventamos ele fazer uma peça mais ou menos nessa sequência com esse com esse mais ou menos que o policiamento comunitário roteiro é o por...